Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a este vídeo. Eu estou aqui com anéis nos dedos. Como vocês puderam ver, eles não cabem nos dedos direito, não são meus, é claro. Nem meus. E gente, por que que eu estou com os anéis, né? Eu que não consigo usar anéis. Eu nunca consigo usar nada nos dedos, Maurício. Isso deve ter um motivo também de eu nunca ter conseguido. Mas o Maurício vai falar pra nós hoje sobre os planetas e a ligação com o nosso corpo. O planeta e os dedos. E o que que significa nós usarmos um anel em um dos dedos. Ou o que que isso traz pra nós na utilização desses anéis em determinados dedos. E é realmente bastante interessante. Eu dei essa ideia pra ele. É muito estranho ser anéis. E eu dei essa ideia pra ele. E o Maurício vai falar pra nós hoje sobre os anéis nos dedos. Maurício, nos explique o que que isso influencia na nossa energia e o que que cada dedo representa em ligação a que planeta. Fala agora ou falo sozinho? Falo junto contigo? Vamos falar tudo. Hoje vamos falar tudo. Bom, Pavo. Então, em primeiro lugar, né? A questão dos anéis. Se orienta o uso de anéis de preferência na mão esquerda. Por quê? Em primeiro lugar, a nossa parte esquerda do nosso corpo é a parte receptiva. Tanto é que se vocês forem observar os policiais militares... Jogadores de futebol. Jogadores de futebol. Os militares também. Artistas marciais também usam símbolos no braço esquerdo. Por quê? O nosso corpo funciona como uma espécie de uma bateria. Como se fosse uma pilha, né? Da cintura pra cima, carga positiva. Da cintura pra baixo, carga negativa. Toda a metade do corpo direita, carga positiva. Toda a metade do corpo esquerda, carga negativa, receptiva. Por isso que diz que é bom a gente ficar dando giro em volta, fazendo círculo. Porque diz que polariza os nossos átomos de forma correta. Porque às vezes estão pra cá, às vezes estão pra lá assim. Eles polarizam corretamente. Diz que as crianças... Faz sentido. As crianças sempre, quando são crianças, né? Crianças são pequenas. Elas giram, giram bastante, brincam, ficam girando. E quando a gente fica adulto, a gente para de girar e de brincar. E tudo no universo gira, né? E o próprio girar é movimentar o campo do universo. Então, faz bastante sentido girar para polarizar, para alinhar as nossas estruturas energéticas. Eu, um segredo, eu dou giradas de vez em quando. Busco todos os dias dar 21 voltas, mas é demais. Eu fico tonto. E detalhe, né? O Hélio tá olhando aqui a gravação e ele falou que os anéis são dele. E também, né? O nosso corpo, toda a metade da frente do nosso corpo é carga positiva. E toda a metade anterior, a parte de trás do nosso corpo, carga negativa, carga receptiva. Por isso que, se vocês observarem, por exemplo, várias e várias civilizações se cumprimentavam da seguinte forma, né? Todos levantavam o braço direito em alto. Ou seja, da cintura pra cima, metade do corpo pra frente e a metade direita do nosso corpo. Ou seja, nós temos essa polaridade aqui, positiva, positiva, positiva. Por isso que, quando a gente dá um tchauzinho pra alguém, normalmente é nessa parte aqui. Porque aqui nós estamos emanando nossas melhores energias. O povoação cósmica, né? Que fala assim. Também. Nos filmes, né? Nas projeções também. Isso. Todas as curas também, técnicas de terapias também se utilizam essa mão. Maurício, o legal, que é muito utilizado o legal, né? Tem coisas muito maiores por trás do simples legalzinho, ou gostei, ou do like que você pode dar neste vídeo. É, inclusive, a gente vai falar sobre isso, né? Nós podemos olhar os nossos dedos de dentro para fora. Ou seja, do polegar até o dedo mínimo, né? Então, antes de começar de falar detalhadamente de cada um dos dedos, né? Por que, então, usar na mão esquerda o anel? Por que usar no braço esquerdo o bracelete? Porque a parte esquerda do corpo é receptiva e canaliza as energias através do coração e a pessoa expressa, então, as energias do símbolo em questão ou do anel em questão. Então, vamos começar a falar dos dedos. Cada um deles tem uma relação com o planeta. O polegar tem relação com o Vênus, ou seja, o que é isso, né? Vênus é o amor próprio, é como a gente se relaciona conosco mesmo, ou seja, a pessoa que quer trabalhar mais o amor próprio, uma autoconfiança. E também tem outra questão, né? Se vocês observarem os bebês, eles chupam o dedo e eles chupam esse dedo porque é também o dedo do egocentrismo. Então, depende muito do que a gente quer trabalhar com a energia do anel. Então, esse aqui é o dedo de Vênus, do amor, do amor próprio, essencialmente, da autoafirmação e da busca do ser interior. Então, essa é a primeira relação. O polegar tem a relação com o Vênus. Os povos antigos, eles se cumprimentavam assim, os povos antigos, porque diz que a partir de observar o que tem neste dedo de cada pessoa, ele sabe muito das pessoas ao olhar para esta parte do dedo. Então, antigamente, o cumprimento era assim, mas é porque a pessoa olhava um para o dedão do outro e a partir dali tinha estatísticas de saúde, de índole, família, dentre outras coisas. Interessante. E como tu disse, né? Representa muito o da pessoa, o meu, o eu da pessoa faz todo sentido com o teu conhecimento. E também se a pessoa quer trabalhar a independência, a força própria e, como já falei, o amor próprio, então se indica a utilização de anéis no polegar. No caso aqui, nenhum cabe no polegar. É que os dedos do Hélio, como ele acabou de falar aqui, os dedos do Hélio são pequenos. Partimos para o próximo? Vamos acreditar. E o dedo indicador, relacionado com Júpiter. Os reis antigos usavam anel no indicador. Por quê? Inclusive, o indicador tem esse poder, né? O indicador está relacionado com Júpiter, tem relação com o poder, o poder de indicar, inclusive de incriminar, né? Então, esse é um ponto. É o dedo da realização, tem a ver com realização? Realize, faça. Dois dedos que teriam relação com essa ideia de realização, indicador e o dedo médio. Mas o dedo médio não se indica o uso de anéis. E depois a gente vai falar sobre isso, porque ele tem relação com Saturno, né? Então, também, indicador relacionado com Júpiter, tem essa relação com expansão, com conquista. Se a pessoa quer trabalhar mais, a questão do poder interno, né? Se usa, se indica. Em qual das mãos? De preferência, na mão esquerda, né? Na mão esquerda, porque ela é a receptiva e que está relacionada aqui o dedo com Júpiter. Mas eu penso que colocar algo nesse dedo não obstrui a energia ou faz com que a energia seja mais canalizada? Esse é um ponto importante, né? A ideia de utilizar um anel é para que ela possa se lembrar disso, né? Não ficar muito baseada no anel, porque a gente cai na superstição. Entendi. De achar que o anel vai nos ajudar, né? Aham, agora... Mas é um símbolo, né? É um símbolo de poder, digamos assim. É, porque para se lembrar, né? Realmente. Daí a pessoa fica aquilo mentalizando, fica aquela energia em contacto. Porque o contacto está na nossa mente. Então, se a pessoa quer trabalhar dotes de liderança, de autoconfiança, de expansão, então se usa, se indica a utilização de anéis no dedo indicador. O dedo médio relacionado... Que é o dedo feio. É. Que as pessoas chamam, né? Mas energeticamente, esse dedo que todo mundo conhece por dedo feio, né? É um dos mais poderosos energeticamente. Não é à toa que ele é o maior também. Inclusive, ele tem relação com o Saturno, que é o senhor da experiência, o senhor do karma, o senhor da sabedoria. Então, como eu falei, não se indica o uso de anéis nesse dedo, mas esse dedo tem relação com o Saturno, que tem a ver com essa experiência, com essa sabedoria, com uma melhor relação com o tempo. Se a pessoa quiser trabalhar mais ambições, tem uma relação com isso, com essas ambições. O dedo médio também tem relação com responsabilidade, mas no ponto negativo, essa ânsia por poder, essa cobiça por poder, uma ideia mais egocêntrica e egoísta, também tem relação com o dedo médio. E uma última questão, que é a concentração. Pelo fato de ser o dedo médio, o dedo que é o maior, digamos assim, e que está no meio de todos os demais, tem relação também com essa ideia de concentração. E concentração tem muito, uma ligação muito forte com o Saturno e a energia de Capricórnio. Fez sentido, Maurício, porque eu aprendi uma meditação, uma vez, que era que tu ficava assim, meditando, só que na meditação, tu fazia, ah, desculpe a imagem, mas é que os dois dedos feios assim, meditando, com os dois dedos feios, né, feios, abertos assim, então auxilia na concentração, que a gente faz sentido naquela meditação. E o dedo, então, agora, anelar, relacionado com o Sol, por isso que as pessoas, quando noivos, ficam noivos, ou quando se casam, né, utilizam esse dedo, nesse dedo aqui. Tem relação com o Sol, e os romanos diziam que esse dedo tem uma relação direta com a horta e com o coração. Por isso, essa ideia, né, de união com a pessoa amada. E é onde se indica, então, é o dedo mais indicado para a utilização de anéis. Tu tem um anel nesse dedo, do lado, sim, né? Aliás, gente, cadê? Dar atrás daquilo. Ah, será que eu vou botar no vídeo disso? O que que é, rapaz? Ó, pessoal, o que que eu recebi? Um convite de casamento do Maurício Bacar, Maurício Bacar vai casar com a Anne. Vai ser uma festa maravilhosa. Estou louco para ir lá no casamento do Maurício. Gente, Deus, parabéns no casamento para o Maurício. Vai ser daqui uns dias. Eu vou fazer vídeos para mostrar para vocês, lá para os membros, terão vídeos do casamento do Maurício. O Hélio, a Laura, vamos fazer uma festança lá. Bom, então, o dedo anelar tem relação, então, com o afeto, com o amor e, como falamos, né, uma relação direta com o coração. E agora, de dentro para fora, nós chegamos no dedo mínimo, que tem relação com o Mercúrio. O Mercúrio rege gêmeos, que é o Deus da, né, a energia da fala, da comunicação, da sociabilidade, do intelecto, da expressão verbal, né. Então, o último, é como a gente se relaciona com o mundo exterior. Ah, eu vou botar anel nesse dedo. Vou começar a usar. É da esquerda, né? Da esquerda, de preferência. Vou começar a usar para dialogar melhor, falar melhor, comunicar, expressar bem. Quem sabe, estou melhorando? Acho que senti melhoras na minha comunicação. O que você aí de casa está achando? Maurício, como falaste, este dedo é o mais longe de nós, representa o externo. O mais próximo de nós é o maior dedo. Isso talvez nos diga que a gente tem que dar mais atenção para o que está dentro de nós e, talvez, não tanto assim para o mundo, no sentido de observar o que está dentro de nós e que o universo e o infinito também está dentro de nós. E, claro, utilizar o mundo para servir, né, no mundo. É, o Elio está dizendo que a gente alimentou nós mais do que o resto e, por isso, ele ficou mais gordo. Também, né, tem dois sentidos aí. Mas não há dúvida que devemos olhar para dentro e servir ao mundo. E quem tem seis dedos, Maurício, pergunta do Roberto. Boa pergunta. Então, a ideia, né, como a gente falou no início, a ideia não é dependermos demais dos anéis, da utilização de anéis, mas que, essencialmente, se utilizarmos esses anéis, que isso seja um símbolo de algo que vai ser trabalhado dentro, né? Lembrando que, se a gente depende demais de qualquer coisa exterior a nós, nós caímos na superstição. E nós temos que cuidar muito com isso porque todo o período, né, de crise de valores, de princípios, de conhecimento, as pessoas, a grande maioria das pessoas acaba caindo nessa superstição e mesmo nós podemos cair, né? Então, a ideia é não depender demais dos anéis, mas que eles representem algo que vai ser trabalhado em nossa vida interior. Nos ajudem a chegar a um milhão de inscritos um plano ambicioso. Vou botar um anel aqui, ó. Esse aqui, né? Que é da ambição. É a ambição. Gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva porque vídeos maravilhosos estão por vir. E compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe o like no vídeo, né? Que ajuda bastante o canal. Maurício... Ah, gente, pessoal, recomendo a vocês o curso completo de astrologia do Maurício Bacar. É um curso maravilhoso para 2020 aprendendo muita coisa sobre si mesmo e sobre o universo. Então, é assim mais ou menos, né, Maurício? É sobre si, sobre o universo, o curso. Na verdade, é sobre todos os planetas. O curso é completo, como eu disse. Fica a minha sugestão para você. Muito bem, pessoal. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu já disse essa parte, né? Então, tá. Um grande abraço e até mais.